Olá pessoal, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe um like, mas ainda que você não receba notificação nenhuma, saiba que aqui a gente resume o mercado financeiro todos os dias com as principais informações às 6, às 12 e às 18 horas. Então vamos para o vídeo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que a proposta do ministério é que todo brasileiro que use o PIX pague um imposto pela transação. Guedes voltou então a defender a criação de um novo imposto durante uma videoconferência com executivos e especialistas do setor bancário nesta semana. Porém, pela primeira vez, Guedes citou que o imposto seria criado para taxar o PIX, novo sistema do Banco Central que estreou no dia 16 de novembro. Dessa forma, segundo o ministro, a ideia do ministério de criar um imposto para transações digitais não está morta e deve ser apresentada em breve para aprovação da Câmara dos Deputados. Guedes, que vinha evitando comentar a criação de um imposto para o dinheiro digital, voltou ao tema após o Banco Central lançar o PIX, que registrou mais de um milhão de movimentação financeira em apenas um dia. Bem, o Ministério da Economia ainda não definiu o valor do imposto, mas há duas propostas. Uma que envolve a cobrança de 0,1% em cada transação digital, não só no PIX, mas também em cartões de débito, crédito, TED, DOC e qualquer movimentação financeira digital, incluindo transações com Bitcoin e criptomoedas. A outra proposta, porém, sugere a cobrança de 0,4%, sendo que 0,2% cobrado de quem faz a transação e 0,2% de quem recebe. Ou seja, o cidadão então teria que pagar o imposto por receber dinheiro. Então, essa nova CPMF, como vem sendo chamada desde o ano passado, não tem consenso nem mesmo no governo federal, infelizmente. E o Bolsonaro já declarou que não haveria a criação de um novo imposto por parte do governo. Enquanto isso, o Legislativo, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, já declararam que não tem intenção de aprovar um imposto para transações digitais. Bem, e a proposta do Guedes é parte do texto da reforma tributária do governo. E esse bendito texto tem quatro partes, porém, só uma parte foi enviada para a prestação dos deputados e senadores. Contudo, o texto não aborda ainda a chamada nova CPMF.